8h24 agora. Gente, olha só, um policial à Paisana evitou um assalto em frente a um shopping, uma região nobre de Curitiba, durante o começo da tarde de ontem, bairro Jardim das Américas. Por lá, um suspeito morreu e outro acabou preso. A vítima era uma mulher que estava com uma criança no carro, veja. De acordo com a polícia militar, mãe e filho estavam dentro daquele carro que estava estacionado, ao lado aqui do shopping, enquanto o marido já havia descido e seguia em direção ao estabelecimento que fica aqui ao lado. Rapidamente, a mulher foi surpreendida por dois ladrões armados. Um policial à Paisana, que passava no local, flagrou a situação e tentou abordar os assaltantes. A dupla teria tentado atirar contra o agente, que reagiu e baleou os suspeitos. Um deles morreu no local, já o outro assaltante tentou fugir, mas foi alcançado por outros policiais militares que chegaram para atender a ocorrência. A gente vai conversar com o marido da esposa que estava no automóvel, né? Ele não quer ser identificado, obviamente, até para não sofrer qualquer tipo de represália depois. Mas qual que foi a cena? Como é que tudo aconteceu? Ela veio até o shopping? Como é que era? A cena foi que ela estava vindo para almoçar, ela e o meu filho menor. Chegaram, desembarcaram do carro, desembarcaram do carro e já receberam voz de assalto, os dois. Meu filho saiu mais rápido ali, foi ágil, saiu e os caras tentaram jogar ela para dentro do carro. Na hora que tentaram jogar ela para dentro do carro, tinha um rapaz na esquina que ele percebeu a movimentação. Ele percebeu a movimentação e correu e chamou... Deus chegou gritando aqui dentro do shopping, né? Daí, graças a Deus, ali tinha um policial e o policial saiu ali. O policial, a princípio, tentou fazer a abordagem, deu voz de prisão. Eles não hesitaram, tiraram a arma, só que graças a Deus o policial foi mais rápido. Graças a Deus que hoje a gente não tem a mãe do policial chorando aí, né? Porque eles não vieram para brincadeira, não. Eles foram covardes aí, pegaram uma criança e uma mulher e eles queriam levar junto. Então, graças a Deus que deu tudo certo. O filho está bem, a esposa também? Estão bem, graças a Deus estão bem aí um pouco assustados, né? Como de praxe, mas graças a Deus estão bem os dois aí. Com o assalto, as ruas ao lado aqui do Shopping Jardim das Américas chegaram a ficar bloqueadas para o atendimento. Em nota, o shopping esclareceu que a situação não teve a ver com o estabelecimento. Absolutamente, né? Claro que não. Foi na rua e, enfim, todo mundo está sujeito, seja na entrada de um shopping, de qualquer outro estabelecimento. Agora, se viu o homem dizendo ali, ah, eles foram covardes. Eles são, eles são covardes. Eles são extremamente covardes. Eles aterrorizam. Eles não querem saber se é a sua esposa, se é a sua mãe, se é a sua avó, uma pessoa idosa, se é uma criança, se é um bebê. Eles não estão nem aí. E ainda bem, Deus colocou esse anjo, né? Esse policial ontem no caminho dessa família. E aí a gente fala de uma pessoa preparada para lidar com esses covardes, esses bandidos, da maneira que eles realmente merecem. Porque quando eles pegam uma vítima, muitas vezes mulher, com criança, é claro que a mulher não vai reagir. É considerada presa fácil para os bandidos. Eles tripudiam, eles deitam e rolam. Eles impõem um verdadeiro terror às vítimas. Mas aí quando eles encontram alguém preparado para o confronto, meu camarada, o resultado é esse. E ainda bem que esse policial não se feriu, ninguém mais se feriu. O policial, numa ação cirúrgica, de longe, atirou e acertou apenas e tão somente o bandido, quem realmente deveria ser atingido. Esse não rouba mais ninguém. Que prevaleça a família do policial, a família do trabalhador, a família de bem. E que bandido, cada vez que for agir dessa forma, tenha o mesmo resultado que teve esse daí. Não tenho dó de bandido, viu, gente? Tem gente que tem. Tem gente que defende essa raça aí. Eu não defendo bandido, eu não tenho dó. Eu quero mais é que se exploda. Ainda bem que o policial está bem. Ainda bem, né? Está tudo certo com o policial, tudo certo com essa mãe, com a criança que estava no carro. 8h28 agora. Fica o alerta. Você que está ligadinho no Bora, eu digo por mim, às vezes a gente tem esse hábito. A gente para o carro em algum lugar, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Pega essa desgraça aqui, ó. Pelo menos enquanto está dirigindo, não pega. Mas daí, aqui... E nisso, você tanto com a atenção voltada para a tela do seu aparelho, muitas vezes você não se dá conta de quem, eventualmente, possa estar se aproximando do seu carro, se aproximando de você. E é aí que os bandidos se aproveitam do chamado efeito surpresa. Então, muito cuidado. Parou o carro em algum lugar, né? Que você não se sinta, talvez, tão seguro. Um lugar fechado. E até em lugar fechado, muitas vezes a gente corre risco. Então, muito cuidado. Olha para os lados, né? Vê se dá para descer em segurança. Nada de parar o carro e ficar aqui, gente. É aí, o bandido sabe que isso acontece. E ele se prevalece desse momento. Cuidado, por favor.